O técnico Marcelo Galhardo finalmente está deixando o comando do time do River Plate. Mas na sua festa de despedida, que aconteceu no último domingo, um fato chamou a atenção. O Quinteiro, meia do River Plate, resolveu fazer um poema para homenagear o treinador. Aliás, um poema bem ruim. O pessoal da Argentina, eu vi, estava comparando com o Kiko naquele episódio do Chaves, sabe? Mamãe, querida, uma coisa horrorosa o poema do Quinteiro. Só que ele lembrou da invasão do vestiário da arena, naquele jogo que o Tricolor foi eliminado na semifinal de uma Libertadores da América, com direito até a gol de mão.